Galera, dá só uma olhada na loucura que tá acontecendo aqui atrás de mim Não dá pra ver muito bem, mas tem uma policial balançando uma plaquinha naquela mansão Tá, tô chegando mais perto pra vocês poderem ver também Agora o que aquela policial tá falando, cadê as meninas, meu Deus E olha o tanto de decoração que ela deixou ali na festa Ai meu Deus, acho que ela me viu Ela falou, ei, sai fora, tá, vou fingir que eu só tava espionando e tô indo embora agora Mas é óbvio que eu não tô indo embora Olha só, ela tá bem ali, ela falou, hum, tô achando que vai flopar Dá só uma olhada ali no que tá escrito no muro, festa das policiais ricas Meu Deus, eu acabei de encontrar uma festa só pra policiais Parece que tem alguém chegando ali Ah, parece que acabou de chegar mais uma policial Olha só, pera aí, deixa eu ver Dá pra ver bem melhor, ó Tá, ela conversou com ela, ela falou, e aí, miga O mais engraçado disso tudo é que elas compraram roupas de policiais Ou seja, elas realmente são policiais ricas Porque isso não tem no jogo, não Mas tá bom, eu tô conversando, ela falou, que demora, hein Bora festejar, lindona E ela falou, bora E ela, pelo menos, já tá entrando na festa, né Mas só vai ter as... Acabei de falar, chegou mais uma policial Eu tive uma ideia perfeita pra fazer com essas policiais hoje Eu tô muito curioso e eu quero muito saber se alguma delas são interesseiras Deixa eu ver o que elas tão falando ali, ó Ela falou, mais uma pra festa Que bom que não tem pobre aqui, né E a outra policial que chegou agora falou, kkkk, credo Ah, e a outra falou, bora, lindas Tá bem confuso porque tem muita gente nessa festa Tá, tão todas subindo lá pra cima agora, pra essa festa E olha o tanto de decoração que ela colocou aqui Vou aproveitar que elas subiram e dá pra mim ver agora, ó Festa das policiais ricas Decoração de carro de luxo Meu Deus do céu, quanta coisa Mas o que importa agora é saber se elas são interesseiras ou não Vou aproveitar que elas subiram faz um tempinho E eu vou tentar dar a volta pela casa Meu Deus, até aqui em cima tem decoração Eu só queria saber como deu pra colocar tanta coisa assim Tá, começaram a conversar E olha o que ela falou ali, ó Nenhum boy rico vai vir E uma falou, sei não Não conheço nenhum E ela falou alguma coisa Vem cá, lindas Vamos ali perto da piscina Que tem um segredinho pra contar E o que a outra falou? O meu deve tá na Disney Ah, o boy rico dela, né A minha dúvida maior é Por que que essas três policiais não estão combatendo os crimes da cidade? Eu fiquei pequenininha aqui E tem dinheiro espalhado por toda casa, né Por toda casa Deixa eu vir aqui, ó Pronto Antes de tudo eu tenho um desafio pra você que tá assistindo É deixar o dedo no like Se inscrever no canal E ativar o sininho Apenas usando o seu dedo mindinho Se você conseguir Comenta aí que vai ganhar um super coração Eu tô numa posição muito arriscada aqui Porque qualquer movimento elas podem me ver Pera aí, ela falou Conta o segredo Verdade A loira ali falou que ia contar o segredo Ela falou Eu encontrei um menino pobre ontem Sabe aí o que eu fiz? E ela falou O que? E ela falou Falei na delegacia que ele tinha assaltado minha casa Mesmo sem ter assaltado E outro policial falou assim Já fiz muito isso O que? E ela falou Sério, miga? É bom demais Adoro acabar com pobres Eu acho que eu já tirei minha dúvida aqui, né Tá do meio ali Acho que não gosta disso não Ela falou Nossa, gente E tá triste Ela tá triste, gente E ela falou Não concorda comigo, miga? Vamos ver se ela concorda Ela falou Deviam ter sido mais malvadas Gente, calma aí Ela tá dando risada agora Ela falou Ah, boa Gente, eu não tô conseguindo acreditar nisso As três policiais que estão aqui São interesseiras E ela falou Pra mim, nenhum pobre deveria existir E a outra falou O que? Vamos prender o máximo que a gente achar Meu Deus, isso é muito errado Eu não acredito que eu tô vendo essas conversas E ela falou assim Verdade Assim é mais fácil de achar boy rico E ela concordou Falou Sim Tô doida pra encontrar o namoradinho Tá de azul, claro Ele falou Somos as policiais mais gatas E ela falou Que seja muito rico Tá muito confuso isso Mas eu tive uma ideia Eu vou chegar aqui agora Deixa eu correr pra cá Espera Deixa eu correr Corre, corre, corre Pronto, gente Acabei de colocar a roupinha aqui E eu coloquei muito rápido Porque eu tô com medo Delas terem me visto aqui, né Deixa eu só ver o negócio Espera aí O que que ela falou Oxi, miga O que? Vi algo? Vem aqui Ah, meu Deus Eu vou pra porta Pra porta Tá, gente Eu espero que ninguém Terem me visto, não Espera aí Ela falou Viu o que? Ah, me encontraram Ela falou Oxi, oxi Agora tá o trio das policiais aqui Deixa eu vir mais pra cá Pra ver melhor Tá, a policial Ele falou O que temos aqui, migas? E ela falou Nossa especialidade Meu Deus, gente O que que essa do meio falou? Ora, ora Foi só falar no lixo que veio Tá, ela falou Lívia Dá uma volta pela casa E vê se tem alguém vendo Quem é Lívia das três? Eu não sei o nome de ninguém Ah, é de azul claro Bom, azul claro chama Lívia Mas peraí Por que que ela quer saber Se não tem ninguém Em volta da casa? Ela vai fazer alguma coisa comigo? O que? Ela pegou a arma na mão agora E falou Tati, tá pronta? Tati, o nome dessa daqui De cabelo castanho E ela aqui falou Sempre Bibi A Tati, no caso, falou isso, né Então quer dizer que A loira chamou Bibi Eu falei Mas tá, eu falei Oi, gente Você tá me fingindo informação Eu falei Nada mais Por que estão fazendo isso? E essa A Tati aqui falou Não falamos com o seu tipo E essa O que? Ela falou Quem mandou você entrar? E tá apontando a arma na minha cara agora Falou Nós aqui Odiamos pobre Totalmente Ela falou Lixo, mano Aberração Sendo que eu nem falei nada de mal com elas Ela falou Ainda roubo os óculos das pessoas Certeza que roubou de alguém Já tá falando que eu roubei Que policial má Eu falei Ei, esse óculos é meu Esse aqui falou É sim Confia Ela falou Gente do seu tipo Tem que ser presa E essa outra aqui falou E nunca mais deve ser sair Certeza Mas tá Ela falou Coloca as mãos pra trás agora Tá bom, né Eu vou colocar Eu quero só saber Até onde isso vai dar, gente Eu quero saber E olha quem tá voltando lá, né A outra policial Que eu esqueci o nome Ah, tá É Lívia Ela falou Boa, Lívia Ninguém, né E a Lívia falou Não tinha mais ninguém, gente Tentando roubar a gente Ela falou Não, miga Eu só queria saber Se tinha alguém nos vendo Pra gente zoar com esse pobre Nossa, a Lívia falou Só tem esse peixe, miga Ela tá me xingando Ela falou Bora entrando Lixo fedorento Rata zana de esgoto Meu Deus Ela tá pegando muito pesado comigo, tá Tá pegando muito pesado comigo Eu venho, elas vêm Meu Deus Tá bom, deixa eu entrar Tá, elas tão falando Pra mim entrar nesse quarto aqui, ó Eu não sei pra quê O que elas querem comigo, não Tá Elas acabaram de fechar a janela E trancar aqui O que eu tô querendo Agora ela falou Pronto, hahaha Hora de acabar com a gra... Com a raça de um pobre Mas não Eu vou tentar sair daqui Ah, não Ah, não Não é possível, não Olha só Ela já tá aqui preparada Na minha frente Eu falei Meu Deus Eu não fiz nada de mal Só quero ir embora Ela falou Nem tente fugir Cocô de pombo Ela me chamou de cocô de pombo, o quê? Ela falou Nem casa você tem Seu lascado Ah, meu Deus, gente Eu cansei já Eu tô sendo muito humilhado por elas Eu falei Vocês são policiais Não deveriam me proteger? Ela falou Não Porque somos diferentes das outras Protegemos só os ricos Que nem a gente Ah, só porque elas são riquinhas Teresseiras Elas tão fazendo isso comigo Ah, e olha o que essa outra que falou Amamos é beijar os ricos Ah, agora ela confessou O quê? Ela mudou a carinha essa daqui Agora ela confessou O quê? Ela falou Chiu, miga Não explana, não Meu Deus do céu Agora eu tô entendendo, então O que elas querem é beijar os caras ricos Elas tão dando risada agora As três Ah, gente O que eu faço? Ela falou Ei, você Trate de subir na cama Agora Ela falou Vai colocar esse pobre aí No caso, eu não posso nem deitar na cama Ela falou Calma, gente Vocês não me conhecem, não? O que ela tá pensando em fazer comigo? Por que ela pediu pra mim subir aqui na cama? Oxi Ela colocou Ai, credo Ela colocou um caixão Com um esqueleto dentro E falou Sua nova cama aí Elas tão dando risada agora É isso que elas querem fazer comigo Só ficar debulhando da minha cara Pra elas ficarem rindo com o cara Ela falou Agora deita Como assim agora deita? Ela quer que eu faça o... Ela tá apontando pra mim de novo Ela falou Boa, amiga Faz esse rato sofrer Elas querem que eu deite com esse esqueleto aqui Isso é sério? Beleza, né? Fazer o quê? Eu vou deitar aqui Cadê? Ai, meu Deus Ela falou E aí? Ela falou É aí que os pobres merecem ficar Isso é sério, gente É sério isso? Ainda bem que eu nasci rica Sabe o que eu vou fazer? Eu cansei Eu simplesmente cansei disso Elas falam Vamos pra sala voltar na festa Tá bom Deixa elas irem pra sala voltar na festinha delas Que elas vão ver só O que espera elas Imagina não ter dinheiro pra comprar tudo Ai, deixa eu voltar pra cá Deixa eu só ver se elas realmente estão aqui Então ela falou Pronto, agora é só acharmos um rico E tão dançando Como elas conseguem ser tão massa assim? Mas agora eu só vou dar o troco nelas Porque eu vou fazer isso aqui, ó E pronto Acabei de trocar de roupa Olha essa roupa que eu coloquei aqui Quero ver só o que elas vão falar agora Eu tô até com corrente de ouro E com bastante dinheiro na mão Vou aproveitar que elas estão lá na sala Vou até pegar minha moto de luxo E vou entrar na casa com a moto Tá, acabei de pegar a moto Subi as escadas Eu vou dar a volta por esse quarto aqui Porque elas me deixaram preso Agora dá só uma olhada no que eu vou fazer Eu vou entrar na sala com a moto Eu vou chegar assim, ó Vou ficar girando com a moto aqui, ó Ah, caiu com a moto na piscina Não acredito que eu caí com a moto na piscina Ah, ela pulou aqui Ela falou o quê? Oxe, gente Quem tá ali? Tá me vendo aqui com a moto pelo menos, né? Tá, agora tá as três aqui pelo visto Ela falou Meu Deus, que moto linda Ah, até debaixo d'água elas alugiaram a moto Pelo menos, né? Que bom, que bom Sobe aqui pro chão Ah, não deu não Vou pular aqui pra fora Tá, subi aqui na piscina E as duas subiram aqui atrás de mim Peraí, subi outra agora aqui O quê? Ela trocou Peraí, ela trocou Ela trocou o rosto? Ela trocou o rosto? Ah, ela falou Oi, quem é você? Docinho Ah, a outra aqui falou Oi, gatão É solteiro? Mas é óbvio que eu não sou solteiro, né, gente? Vocês já sabem que eu namoro com a Candy Ela falou Namora comigo, gato Ah, é o que eu só falei Sou o cara que tava no caixão até agora Falei mesmo Eu não tô nem aí Já revelei, mas nem é real Eu vim aqui pra longe Ela falou o quê? Meu Deus E a outra tá tentando se fazer de bobinha Ela falou Que cara? Ela falou É você? O pobre? Miga Ela falou Olha o óculos dele Era o pobre que zoamos E a amiga dela falou Ai, gente Desculpa Ela falou Aquela moto ali custou 800 robux Essa corrente é super cara Ela falou Era zoeira Ah, só falando da minha correntinha, né? Ah, ela tá falando que Ela falou O quê? Eu amo pobre Ela falou Você é super rico Meu Deus E a outra aqui de cabelo castanho falou Era brincadeira, gatinho E falou alguma coisa aqui, ó Moço, desculpa, gente Era só zoeira Você sabe Ela falou Coisa de amigas Eu falei Zoeira? Vocês me humilharam total Ela falou Aceita amizade, bebê E estão solicitando amizade É claro que eu não vou aceitar Eu falei Me trataram igual lixo Ela falou Moço, eu tô super necessitada de um namorado Fica comigo E a amiga dela falou Não Fica comigo Ah, gente Isso só pode ser brincadeira, né? Depois de ter me humilhado completamente Ela falou Sou policial Vou te proteger Ela falou Sou a chefe delas Ou seja Sou muito melhor Eita, começou a dar briga, hein? Ela falou É não Para, Bibi O quê? Ela falou Tá banida O quê? Ela tá super brava Ela baniou a própria amiga da casa dela Só pra amiga dela não ficar comigo Ela falou Por que fez isso com ela? Ela falou Quer ser banida também? Ela falou Eu não Ela falou Então deixa meu boy Ele vai namorar comigo Isso é sério, gente? Essa aqui foi a que mais me humilhou Isso é óbvio que eu nunca vou Ela me chamou pra ir pra casa dela Ela falou Vem pra minha casa Ela baniou Ela também falou Tá banida também Acabou de banir a menina aqui Meu Deus Eu falei Não importa você banir elas Eu nunca vou ficar com você Eu falei Eu nunca trocaria minha namorada por ninguém Muito menos por você É super interesseira Agora ela tá chorando E falou Para de falar assim Sou sensível Falei Gravei toda a humilhação E vai pro YouTube Todos saberão quem vocês são Ela falou Não Agora eu só vou pular aqui, gente Que eu já tô sem paciência com ela De tanto que eu fui humilhado por ela E eu vou postar esse vídeo com toda certeza Eu encontrei uma festa De policiais interesseiras E tudo isso aconteceu